Me traz uma preocupação ao coração, porque isso pressupõe que nós servimos a um Deus que não está preocupado com a causa humana. Isso é de uma arrogância tremenda ouvir um negócio desse. Meu querido, não desenhando, e eu não estou desenhando, ou até mesmo diminuindo as motivações, aquilo que acontece na vida de uma pessoa, para que a pessoa caia de joelho para orar. Como é legítimo um pai cair de joelho pelo seu filho que está doente? Como é legítimo uma mãe ver o seu filho passando dificuldade, ela dobrar o seu joelho? Como é legítimo um pai de família que está desempregado, e está correndo de todas as formas, e está orando, acreditando que Deus vai intervir, e que Deus vai fazer, porque Ele precisa levar o pão de cada dia. O Senhor Jesus nos ensinou a importância da oração. Aqui eu não estou colocando em mérito ou em questão, a ideia de como nós chegamos diante de Deus em oração. Mas eu estou colocando em discussão o conceito de fé. O que nós temos de conceito de fé? Calma aí, eu tenho fé. Deus não quer fazer isso, mas eu vou manipular a Deus com a minha oração, e Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça. A realidade, Ele não vai fazer aquilo que é da vontade dEle, mas aquilo que eu quero que Ele faça, Ele vai fazer. Não há oração, querido, mais legítima. Como eu falei, de um pai que se derrama. Não há. Eu consigo entender, e ninguém pode questionar, uma mãe que cai de joelho por um filho, um marido, um casal que está de joelho, para que Deus venha permitir, venha fazer com que a integridade do casamento continue. Deus é mais interessado do que você, e que seu casamento dê certo. Mas, quando eu vejo isso, eu vejo pessoas falando isso, é algo que chega a entristecer. A fé é acreditar muito em algo que vai acontecer. A fé é a alavanca. Esse é o conceito de fé dos nossos dias. Acredito que a oração é um recurso que convence a Deus, a fazer aquilo que a gente quer. Quanto mais fé a gente tem, mais rápido a gente convence a Deus de fazer aquilo que a gente quer que Deus faça. A gente acredita que, não, eu preciso ter muita fé, para que Deus venha fazer, querido. Deus, Ele vai fazer da maneira dEle. Do tempo dEle. Algumas pessoas me admiram quando algumas pessoas falam, pastor, eu tenho uma fé enorme. Porque o Senhor, Ele fala que aquele que tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequenininho, tem poder e autoridade para fazer para os montes e ir de um lado para o outro. E tem gente batendo no peito e falando, eu tenho muita fé. Eu estou cheio de fé. Em que situação? Em que circunstância? Deus pode provar a sua fé? Será que Deus tem autoridade? Autoridade, autoridade Ele tem, poder Ele tem para testar a sua fé, mas será que Ele, se Ele colocar a sua fé em prática, ou aprova, será que Ele, você vai ser aprovado ou vai ser reprovado? Eu acredito, querido, que isso primeiro é um erro sem igual, e segundo é um equívoco terrível, e que nós precisamos voltar para essa realidade. Eu quero que você imagine, olha que coisa, você, criatura, colocando Deus em movimento, e o que você sabe que Deus tem que fazer? Imagine o casamento em crise, passando por uma luta, passando por uma dificuldade financeira, emocional, e você, Deus lá de braços cruzados, esperando que você o instrua a como fazer, a como cuidar do seu casamento. Imagine você, vendo Deus, de braços cruzados, esperando que você fale para Ele, Deus, o que Ele deve fazer? E quando eu oro, eu dobro o meu joelho, como eu disse, é legítimo isso, mas quando você dobra o seu joelho para dar as ordens a Deus, existe algo muito errado. E quando eu olho isso, eu acreditando que o Senhor, Ele está passivo, quietinho, esperando a minha oração para que Ele faça alguma coisa, isso vai totalmente contra a palavra e contra o Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Porque diz assim, Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus, diferente do conceito que as pessoas falam, que eles precisam fazer algo para que Deus faça, Jesus está falando, meu pai que criou os céus e a terra, até hoje está trabalhando. Até hoje Ele tem cuidado da nossa vida, e Ele também trabalha, e eu também trabalho. Meus queridos, não é a mão de Deus, eu quero que você imagine o seguinte, se não é a mão de Deus. Quando eu olho falando e pensando que Deus está parado, não está fazendo nada, que Deus está esperando uma posição minha primeiro, para que Ele faça por segundo, eu quero que você imagine o seguinte, é as mãos de Deus que tem segurado as estrelas, é a mão de Deus que tem segurado o sol, é a mão de Deus que tem segurado a sua casa, é a mão de Deus que tem segurado a sua vida, é a mão de Deus que tem cuidado da sua saúde, é a mão de Deus que tem cuidado de todas as coisas que tem acontecido na sua vida. Deus não está passivo, Deus não está de braços cruzados cuidando, ou esperando que você faça alguma coisa para que Ele haja. Deus está trabalhando e cuidando, Ele não para, Ele não zela, a palavra de Deus fala que Ele zela pelas nossas vidas. Ele está a todo momento, quer você vacile na oração ou não, Ele está lá. Algumas pessoas pensam, não, se eu não oro, tudo vai acontecer. Quando eu, uma coisa, guarde isso no teu coração, querido. Deus, a importância da oração, de me colocar de joelho, é porque Deus entende, Jesus entende, que quando uma pessoa se dobra diante dEle, de uma situação, não é para que faça Ele agir, mas para que eu coloque diante dEle toda a minha ansiedade. Deus, a importância da oração, de uma pessoa se designa, de uma pessoa se designa, Deus, a importância da oração, não é para que faça Ele agir, mas para que caça ele agir, mas para que faça Ele agir,